e forçar fala meus jovens tudo bom hoje aqui ó sol tá rachando a gente veio na praia da na praia da aldeia praia da aldeia olha no fundo aí como é que é a praia da aldeia é bem longe da praia dos do morro para mostrar lá atrás atrás aqui é a praia da aldeia olha como é que tá gravei algumas partes vindo de lá pra cá eu vou mostrar pra vocês essa aqui é a famosa praia da aldeia onde só dá barão só tem baronesa barão e baronesa fica então com o vídeo que a gente vai rodar mais um pouco a moto dos pobres verde a rosa lá 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 a rosa lá